Fala aí pessoal, beleza? Se inscreve-se com mais um vídeo, agora é mais um vídeo pra vocês Dessa vez estamos no Zulinha, galera, vídeo novo de Zula, mano Dessa vez estamos naquele mapinha de estacionamento Mapinha nice de Snipe, clã Tamo com aquela arminha padrão do jogo, a Scoutzinha, clã Com o nosso chaveirinho de tartaruga aqui, que vocês tão vendo E vamos que vamos, galera, nesse mapinha, cara Com essa arma padrão que vem no jogo, a Snipe padrão do jogo, velho E ela, cara, eu não acho ela ruim, mano O ruim dela é aquela teca, mano Só que ela é muito boa pra dar HS, velho Então você dá muito HS com ela aqui, ó Vamos tentar dar uma HS com ela aqui, ó Erei Pegamos aqui o primeiro HS E vamos que vamos de Scoutzinha, galera Vídeo de Scout aqui, vamos testar ela E eu tô com o Silenciador dela Porque aqui eu ganhei o Silenciador da Scout também Abrindo os baralhos lá Eu ganhei o Silenciador dela, velho E isso melhora muito a precisão da arma, velho Tipo, ela fica muito, muito Tipo, 50% melhor pra dar HS com o Silenciador, velho Então fica muito OP a Scoutzinha, velho E vamos que vamos de Scoutzinha, mais um HSzinha Não, não foi HS não, que ela tava tecado Peguei mais um ali, ó Ela teca bastante, velho Só que ela é muito, tipo, ela é muito precisa, mano, tá ligado? O tiro quase nunca sai, sai meio que errado O tiro sempre sai retinho Sempre sai certo, mano Então vamos que vamos, clã Scoutzinha aí que vocês estão vendo Vamos que vamos no vídeo novo aí Deixa o seu like no vídeo Fortalece muito aqueles likes no vídeo, velho Deixa eu só abaixar aqui o volume aqui Que tá um pouquinho alto aqui do... Da caixinha aqui do lado, velho Pera aí, já Vamos que vamos Vamos que vamos, Scoutzinha, clã Só HS, só na cabeça Estilo lesão da A20 pra não ter escapatória, mano Opa Tomou um safado ali, ó Tomou na cabeça já Tomou na cabeça já, clã Mano, ela... Cara, essa arma é muito OP pra dar HS, velho Não tem como, velho É muito boa pra dar HS, mano Olha o safado ali, ó Caiu o safado Nossa, velho O cara me matou de lado, velho Não tava nem vendo ali Eu achei que eu tava protegido pelo pilar Mas ele tava do lado do pilar Então não tive como escapar do tiro, mano Ó, errei Cadê, cadê? Nossa Senhora Cadê o cara? Nossa Senhora, mano Três caras Um atrás do outro ali na filinha indiana, velho Tequei dois Tequei três Nossa Senhora Eu não acredito nisso, velho Se fosse a W Eu ia dar um PS Ah, velho Se fosse uma WP Eu ia dar um PS de três, mano Que merda, velho Scoutzinha é boa Só que teca muito, mano Olha lá, velho, de novo, mano Ah, não Vou pegar a W Vou pegar a W, velho Eu quero dar o meu PS aqui no vídeo, mano Vamos dar um PSzinho aqui no vídeo, velho Vai ser um PS de três, hein, clã PS de três, hein O cara avançando aqui, safado, mano Nossa O cara tirou o primeiro, clã Vamos dar o PS, clã Em busca do PS de três aqui no game, mano Velho Os caras só ficam ali, mano Juntinho Olha lá Acertei um Acertei dois Acertei... Nossa PS, clã Pissing Shot No Zulinha, clã Primeiro vídeo com o Pissing Shot, mano Ah, mas tava muito fácil, velho Esse cara tava tudo em fila, velho Quase que foi um PS de três, mano Vamos continuar a W aqui Chegamos mais um Cara, esse mapa, ele é muito bom de sniper Eu acho que esse mapa é muito OP, velho Porque você pode se proteger nos carros Vê pelo vidro do carro, tá ligado? Esse mapa eu acho muito bom, velho Esse mapa é uma delícia, velho Vamos que vamos, clã Vamos até morrer aí Quando a gente morrer A gente coloca scoutzinha Para a gente continuar o vídeo de scout Porque o vídeo era para ser vídeo de scout, né Mas como tinha uns carinhas Chamando para dar um PS A gente colocou a W para dar aquele PSzinho Aquele PSzinho maroto, clã Mais um aqui Mais outro ali Mais outro ali Não é serial killer, hein, moleque Mas é serial killer, clã Tecou, mano Não acredito, mano Tecou safado, mano Mano, que maldito, velho Vamos lá, velho Se eu esqueci de pegar scout Deixa eu colocar, coloca, coloca Vou colocar scout Porque senão eu esqueço de colocar quando eu morro, velho Vamos lá, clã Vamos lá, clã Dá a bluzinha de novo ainda, hein Meu Deus, safado Outro PS, outro PS, hein Outro PS, hein Não foi PS Os caras estão com medo agora Os caras estão com medo, clã Os caras estão com medo de tomar outro PS, mano Ai, tomei um tec Faleci, vamos lá Agora é de scoutzinha, clã Scoutzinha agora, hein Só na cabeça Só na cabeça Lembrando, cara Deixa o seu like no vídeo Fortalece muito aquele seu like no vídeo Eu não sei se você já falei isso Mas acho que eu deve ter falado já Deixa aquele seu likezinho no vídeo, mano Ajuda muito aí, ó Que a gente dá só na cabeça aqui, mano Nossa, eu tomei um tiro Que eu voei lá Eu voei uns 3 metros pro lado, mano Lembrando também, galera Que tá tendo um campeonato Que vai ter a seletiva aí Pro Mundial já de Zula, mano Vai ter 6 vagas no Mundial de Zula A X-Told vai estar dando 4x5 também Pro 6 primeiros times Cada 6 primeiros times Vão ter uma vaga Pra seletiva do Mundial E também vai ter um patrocínio De mil reais por mês, mano Por time, velho Mano, você quer entrar no competitivo de Zula, velho? A hora é agora, mano Agora o competitivo de Zula Tá crescendo Então Então já Muitos falarem aí Já vai participar do campeonato, velho O campeonato vai acontecer Eu acho que em novembro já, mano Vai ser muito OP, velho Então É a hora de você brilhar, mano Com o seu time, clã O Zula tá investindo bastante no competitivo, velho Tá investindo muito, mano E parece que a premiação do competitivo Esse cara tá querendo fazer 100 mil dólares, mano 100 mil dólares, velho O último joguinho que eu joguei aí Que eu tava jogando, velho Era 20 mil 10 mil dólares, velho É uma vergonha, tá ligado? O Mundial dá 10 mil dólares 20 mil dólares É uma vergonha, mano Então Zulinha já quer meter uns 100 mil dólares No Mundial, velho Então é uma coisa muito OP, velho Então o Zula tá investindo bastante no competitivo do game Então é a hora de você entrar no competitivo É agora do game Pra dar aquela motivada aí E vamos que vamos Eu vou estar montando a minha line Vai ter eu tozinho Mais três carinhas, mano Então a gente vai montar uma line Pra tentar disputar o Mundial A gente vai jogar sério Treinar sério o jogo A gente não vai ficar brincando só A gente vai jogar sério E vamos ver o que dá, clã Beleza? Então vamos que vamos aqui Só dando os HS, mano Cara, essa arma é muito uma delícia, velho Esse scout é uma delícia pra dar HS, mano Não tem como, velho Scoutzinha delícia pra dar HS, mano Ei, caralho, tequei, não? Morreu Tá, tá, tá Fatiou pra... Cadê as cabeças, mano? Tô procurando cabeça, velho Eu quero só cabeça, mano Não quero cabeças Pegou ali já Nossa, cara Essa arma é muito OP, mano Você é louco O cara tava tecado, hein A cabecinha ali, ó Acabou! 36 de kill pra nós Esse clã Jogamos nice, mano Jogamos nice Demos piercing shot bolado, velho Meu primeiro piercing shot no vídeo, né, clã Então é isso Merece seu like, velho Esse piercing shotzinha aí Esse HS bolado Merece seu like no vídeo Então deixa seu like no vídeo Vamos bater uma meta aí De 200 likes no vídeo, velho Sei que não é muito Mas dá pra gente comprar Essa metinha de 200 likes no vídeo Deixa seu like pra fortalecer É nóis, tamo junto, galera Não se esquece aí De participar do competitivo de Zula Que tá bombando aí É nóis, tamo junto Fui, clã É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau